Em primeiro lugar, muito obrigado por terem vindo, eu vou fazer um ponto de situação do esforço que tem sido feito para, de alguma maneira, facilitar a remoção do navio que encalhou na madrugada do dia 6 e o nosso esforço focou-se essencialmente em três pilares. Em primeiro lugar, na salvaguarda da vida humana do mar e isso já foi concluído com a extração do pessoal que estava a bordo no navio Betanzos. Isso ocorreu ontem, da parte da tarde, os tripulantes foram recolhidos pela Força Aérea e estão em terra, estão bem. Neste momento, o navio está vazio, não tem ninguém a bordo, ou seja, o objetivo inicial foi cumprido, a salvaguarda da vida humana. Em segundo lugar, a questão da preservação e proteção do meio marinho. Essa questão é uma questão relevante. Nós sabemos a quantidade e a localização dos hidrocarbonetos que estão a bordo. Existem 160 toneladas de hidrocarbonetos a bordo. Este produto está essencialmente a ré na popa do navio, está em vários tanques, os tanques estão todos isolados, ou seja, o processo de mitigação de um eventual derrame foi controlado a bordo pelos tripulantes antes de abandonarem, não, não quero falar aqui nesta palavra, porque eles foram recolhidos de modo preventivo e apenas temporariamente. E toda esta quantidade de hidrocarbonetos estão isolados. Estão isolados e não se espera que ocorram derrames, pelo menos se as condições se mantiverem e se a situação atual se mantiver. Há um advocador maior que vem a caminho, ou já está cá para isso? A pergunta é esta. Sim, sobre isso eu falo já dentro de alguns segundos. O terceiro, o vetor da nossa atuação, prende-se com a questão da segurança da navegação. O Porto de Lisboa é um porto bastante relevante para a economia regional e para a economia nacional também, e o nosso esforço foi garantir que, na posição onde está encalhado, o navio não constituirá um perigo para a navegação. De acordo com o local onde ele se encontra, essa situação é quase impossível de ocorrer, porque tem uma zona menos profunda que travará o movimento para qualquer outra localização onde o navio se encontra. Ou seja, os acessos ao Porto de Lisboa estão assegurados, o Porto de Lisboa continuará a funcionar normalmente, apesar do navio ainda permanecer naquele local. Mas, comandante, voltando à pergunta inicial, relativamente à possibilidade de uma fuga de combustível, disse que estes tripulantes tiveram cuidado de dividir o combustível pelos vários tanques, o que pode minimizar esta questão, mas, havendo uma fissura, não há como controlar o rame, de que ele seja mínimo ou inferior, tendo em conta que, digamos, houve aqui uma divisão do combustível. Portanto, fazendo a pergunta de outra forma, é uma certeza de que não haverá este derrame de combustível, ou a única certeza que há é que, tendo havido este procedimento, a existir uma fissura, um derrame, ele será sempre em quantidades inferiores àquelas que teria sido, se não tivesse havido este cuidado por parte da tripulação? Bem, há aqui várias certezas. A primeira certeza é que foi tudo feito a bordo, de maneira a que não haja qualquer contacto entre os tanques. Ou seja, os hidrocarbonetos já estavam nos tanques, os tripulantes não estiveram a balancear os hidrocarbonetos, estiveram a isolar os tanques. Ou seja, essa é a primeira certeza. A segunda certeza é que existe já um pré-posicionamento de meios de combate e contenção de hidrocarbonetos. Existe já uma série de pessoas que a Marinha já se comprometeu a disponibilizar para cumprir com os procedimentos de contenção e recolha de eventuais derrames de combustível. Mas esta certeza utiliza-se nesta situação e em qualquer outra situação. Ou seja, este caso em concreto é esta realidade. O navio está encalhado, o navio está exposto às vagas e à ondulação. E esta mitigação de incidente seria, de alguma maneira, operada nesta situação ou numa outra qualquer. Falou aqui também da retirada da tripulação, mas agora, neste processo de desencalhar o navio, admite que poderá ser necessário voltar a colocar pessoas da tripulação, deste navio ou de outro, dentro desta embarcação para realizar esta manobra? Não, em princípio, poderá não ser necessário a presença dos tripulantes a bordo. Desde a primeira hora, o armador do navio, o dono do navio, demonstrou sempre cooperação total, desde o primeiro momento em que nós ativámos aqui esta sala de situação, que o representante do armador do navio esteve presente. A administração do Porto de Lisboa disponibilizou também os responsáveis pela segurança da navegação e pela pilotagem, também para apoiar aqui o esforço de coordenação entre todas as entidades. O plano que foi apresentado pelo armador inclui o tal rebocador, de grandes dimensões que chegou ontem a Lisboa, inclui também um cabo de tração com capacidades bastante elevadas e condizentes com o tamanho e deslocamento do rebocador, e uma equipa especializada. Ou seja, esta equipa especializada tem a habilidade e as capacidades de fazer o trabalho necessário para fixar o cabo a bordo, para, de alguma maneira, construir, preparar o cabo de reboque e de fazer a ligação entre o rebocador e o navio. Ou seja, esta operação não exige que tripulantes estejam no local. Eles são especialistas, é uma equipa habituada, competente e tem a habilidade e as capacidades suficientes para fazer este trabalho. Mas há uma revisão para quando é que essa manóloga se possa fazer, de meia-contra-de-mejo, como isso é que nos fez com os testes atuais. Há alguma revisão para quando é que se vai fazer, de meia-se a também? Ontem chegou o rebocador, a equipa chegou ontem também. Hoje de manhã houve algum atraso na chegada do cabo de reboque. O cabo de reboque está neste momento a ser montado, está a ser montado pela equipa de especialistas, está e será instalado a bordo do rebocador e em qualquer altura eu estou em contacto com esta equipa e com o armador do navio e as tentativas de remoção podem ocorrer quando todo o sistema de reboque estiver montado. Isso poderá ocorrer durante a noite, poderá ocorrer em qualquer altura, mas sempre, porque eu já estive em contacto com eles, sempre de noite ou de madrugada. Portanto, durante o fim de semana há algumas tentativas? As tentativas serão efetuadas quando todo o dispositivo estiver preparado e quando as condições meteorológicas não constituírem um condicionante ou um impeditivo para fazer esta operação. Ou seja, nós estamos preparados, estamos sempre prontos para avançar quando surgirem todas as possibilidades para fazer a operação. Obrigada.